Fala galera do Mais Esporte.net, tudo bem? Hoje viemos aqui para poder falar do tema Campeonato de Futebol de Vitória da Conquista Antes de mais nada eu gostaria de pedir para você acessar o perfil do Instagram do Classificado do Mais Esporte.net que está aqui na descrição desse vídeo Arroba Classificado Mais Esporte Antes de sair para as compras fique por dentro das grandes ofertas dos nossos parceiros Hoje vou deixar um grande abraço para a Disque Gelada, a CL Casa de Carne Novo Astral e Aliar Brindes As competições de Vitória da Conquista sempre é de tirar o fôlego são competições bem organizadas competições que levam a multidão muito grande e dentre várias competições que tem nessas cidades vamos citar algumas aqui que você provavelmente já ouviu falar ou faz parte de alguma forma Interbairros, LCDT, Copa Alto Maron Campinhos no bairro Guarani Copa Jurema, Copa Patagônia o Campeonato de Bolinha Campeonato do Cruzeiro Campeonato da Urb 6 o Campeonato de Regipit Campeonato de Rei lá nas Pedrinhas que está até na sua fase já de semifinais Campeonato de Marcelo Alves lá no Bruno Marcelá e Nenzinha Santos também iremos fazer iremos buscar algumas informações para poder trazer informações sobre essa competição também Campeonato do Vila Bonita Campeonato do Senhorinha Cairo a Copa do Brasil Futsal Campeonato do Cidade Maravilhosa e gostaria de pedir desculpa também a algum dono de campeonato aí se não mencionei a sua competição caso queira o espaço está aberto é só entrar em contato aqui com Cabanhas do 779-9989-5863 e com certeza no próximo vídeo poderemos estar falando da sua competição também então foi isso galera hoje foi para falar sobre as competições fique no aguardo para amanhã hoje foi mais um Fala Professor valeu minha galera